A Procura de Um Amor 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 Viva Deus Neste Momento Vida triste ou triste vida Que passeio e vou passando Gira mundo, mundo gira Minha vida vai girando Sei que Deus é o poder Não vai me deixar sofrer Eu estive até pensando Minha cruz vou carregando Minha cruz vou carregando Vida triste ou triste vida Que passeio e vou passando Gira mundo, mundo gira Minha vida vai girando Minha cruz vou carregando Minha cruz ou carregando Que doua slowly Minha cruzou